olá hoje eu quero mostrar pra você como fazer para editar seus vídeos através do editor de vídeos do próprio youtube tá bom o youtube recentemente fez uma alteração no seu editor de vídeos e diminuiu algumas funções mas mesmo assim é um editor que ainda pode ser útil em alguns casos especialmente se você quer editar um vídeo é de maneira simples cortar alguns pedaços retirar algumas falas tá certo algumas partes que possam atrapalhar o seu vídeo a primeira coisa que você vai fazer é acessar o seu canal do youtube tá certo e dentro do seu canal do youtube você após subir o seu vídeo claro é imaginando que o seu vídeo já está no seu canal tá certo que essa é uma coisa simples de se fazer e você possivelmente já tem experiência nisso uma vez que você o vídeo já esteja no canal você quer encontrar o youtube estúdio tá certo que aonde você edita e mexe nos seus vídeos você pode tanto por esse menu no seu rostinho aqui também pode vir aqui em seus vídeos no menu à esquerda não importa por onde você vai acessar tá certo você precisa chegar aonde estão os seus vídeos então aqui vamos entrar no youtube estúdio bom uma vez que a gente acessa o youtube estúdio você vê que aqui existem os vídeos tá certo é a lista de vídeos nós vamos pegar esse vídeo aqui da reitoria itinerante e vamos clicar aqui nesse lápis que é o botão de edição do vídeo tá certo uma vez que entra na edição do vídeo aqui você pode alterar as informações do vídeo mas esse não é o propósito deste tutorial neste tutorial a gente quer chegar aqui ó no editor então uma vez que você clicar no editor se for a primeira vez que você acessar ele vai te oferecer algumas opções tá certo opções para aprender a usar o editor eu vi aqui algumas caixas que já não aparecem mais pra mim porque eu já vi essas caixas bom como funciona basicamente esse editor você tá vendo que tem uma tela onde o seu vídeo aparece né você tem aqui uma cabeça de play que você pode passar pelo vídeo tá certo existe faixas de áudio que estão aqui nesse caso essa faixa é a faixa de áudio que acompanha o vídeo mas caso você queira você pode adicionar outras existe aqui também uma opção de desfocar partes do vídeo geralmente se usa para rostos tá e marcas é um processamento lento mais complexo que ele faz que acredito que não vai ser útil para pessoas que estão em aula ou criando aulas como possivelmente é o seu caso e existe aqui também a opção de colocar telas no final do vídeo sabe aquelas telas que você clica né e que você pode ir para outros vídeos e tal então existe também essa opção basicamente você pode ajustar a área de trabalho para uma maneira que fique melhor para você diminuir o tamanho do vídeo aumentar o tamanho da linha do tempo você pode aumentar o zoom da linha do tempo tá certo vai te facilitar fazer cortes aonde você quiser você vê que ele à medida que você arrasta a cabeça de play ele já tem um magnetismo em partes específicas por exemplo onde começa a vinheta aqui ele meio que gruda olha sozinho ele já para naquele local tá certo então ele também vai tentando fazer isso através de cenas pedaços que ele identificou que são cenas diferentes do seu vídeo para te facilitar cortar tá certo é aqui tem algumas opções basicamente a interface funciona aqui em cima você tem o tempo tá vendo onde você quer cortar onde você vai fazer as alterações e lembre-se sempre existe a opção de desfazer e refazer é um control z né que você pode usar ao longo da edição do seu vídeo as alterações que você fizer elas só vão ser salvas quando você clicar no botão azul que vai ficar azul aqui logo depois no canto superior direito do seu vídeo tá certo então aqui vamos dizer que essa vinheta está errada e nós queremos cortá-la então vou posicionar a cabeça de de play aqui e vou clicar em cortar uma vez que a gente clica em cortar o vídeo abre uma opção aqui embaixo tá vendo de corte que é você pode dividir então aqui eu vou clicar em dividir e aparecer uma barra azul essa barra permite que você escolha o pedaço que você quer dividir tá certo olha então selecionamos essa parte se você não está satisfeito não tá legal corte você pode retirar desfazer essa divisão ou utilizar o botão de desfazer aqui tá certo mas olha o que dá para fazer você colocou essa parte nessa nessa funcionalidade de corte beleza coloquei aqui um corte posso posicionar minha cabeça em outro local acho que essa parte do vídeo não ficou legal quero cortar também então também posso clicar em dividir cortar mais um pedaço como que isso pode ser útil para você digamos que você foi gravando uma vídeo aula e à medida que você foi falando o texto você errou uma parte você pode fazer uma pausa esperar e recomeçar aquela parte aí então depois no editor você pode escolher essas partes que não estão valendo que são partes que você não quer e cortar tá certo então aqui uma vez que você selecionou as partes que quer cortar você pode clicar novamente em visualizar para ele voltar para o vídeo essas partes que estão escuras são partes que não vão sair no seu vídeo você vê quando passa a cabeça de play em cima ele não toca ou seja o vídeo ele vai começar daqui ele terminou nessa parte né da entrevista aqui com o aluno não vai tocar a vinheta e aí vai começar direto ah mas já mudou já está pronto não se você quiser e achar que está certo desse jeito esses são os cortes que você quer fazer você vai vir aqui no botão salvar tá certo eu não vou salvar agora porque não faz sentido fazer isso né e cortar esse vídeo que está online já tá certo mas estou te demonstrando é só isso clicou em salvar ele vai salvar o vídeo sem essas partes a desejo descartar as alterações não é isso que eu queria fazer então você pode descartar tá certo uma sugestão que eu te dou é grave o seu vídeo inteiro se você tiver partes que você não gostaria que aparecessem ao você errar né deixa aquela parte ali recomece respira recomece depois você só corta evita se mexer muito sair da posição mudar a câmera de lugar se você mantiver a câmera e microfone no mesmo local as pessoas que estão assistindo para elas não vai fazer diferença e especialmente se você mantiver a luz tá certo não vai fazer diferença se você cortou um pedaço elas não vão saber entende e você pode aproveitar um vídeo que você gravou de maneira contínua excluindo partes que você não quer se você quiser mexer nos cortes que fez a preciso fazer mais cortes você pode clicar de novo em editar corte ele vai aparecer novamente a tela de edição para você ah não na verdade essa vinheta vou deixar então você pode clicar no x aqui viu vou desfazer vai aparecer de novo desfiz e agora a vinheta vai novamente voltar a aparecer tá certo e aí posso voltar para visualização tudo bem é você pode editar quantas vezes quiser o que quiser tá certo eu vou desfazer esses cortes que eu fiz e excluir todos os cortes e quero te mostrar aqui uma outra coisa que é as músicas e o som de fundo você pode clicar nesse mais na faixa da trilha sonora ele aparece aqui ó um filtro para você trazer músicas né então se você quiser trazer uma música calma por exemplo né você pode a pesquisa dele acontece em inglês tá então vamos dizer que a gente vai buscar uma música calma então nós vamos digitar aqui calma e vamos dar enter e você vê que ele traz algumas músicas você pode ouvir a música tá certo ou adicionar a faixa uma vez que você adiciona ele vai colocar a faixa aqui uma vez que a faixa esteja aqui você pode controlar o nível do volume da faixa em relação aos outros áudios e também aonde ela vai tocar digamos que eu queira só na vinheta olha então eu posso posicionar a cabeça de play pra me facilitar aqui e trazer cortando a faixa de áudio olha vou cortar aqui ops eu removi a faixa de áudio sem querer vou colocar novamente tá então ó posso colocar a faixa você vê que o que aparece essa setinha que me permite cortar aqui ó tá certo posso mover a cabeça de play para onde quiser então cortar a faixa faixa olha e aqui novamente vou mover a cabeça de play para o final da vinheta que se fosse o meu caso e posso ele tá trazendo a cabeça de play às vezes acontece isso porque a gente não consegue clicar certinho ó mas com paciência consigo cortar digamos que eu quisesse essa faixa só durante a vinheta então agora durante a vinheta vai tocar essa faixa de áudio se o volume tá muito alto posso ajustar o volume aqui tá certo e para mesclar corretamente com as outras faixas bom uma vez feito isso adicionou tudo que você queria né lembrando que aqui também temos esses cards para o final do vídeo nós não vamos trabalhar eles nesse tutorial tá certo que eles são basicamente formas de engajamento você pode direcionar a pessoa para sua playlist direcionar a pessoa para se inscrever no seu canal ou um link para o seu canal lembrando que isso vai aparecer ao final do vídeo tá certo e aí então uma vez que você tem adicionado tudo que você quer você pode salvar as alterações ou não quero vou descartar posso descartar tudo o vídeo veja só ele volta o vídeo para o estado original e você pode recomeçar tá certo leva um tempinho para se acostumar com essas funcionalidades mas são poderosas caso você não saiba mexer ainda no editor de vídeo offline tá certo e aí você pode já tendo jogado o vídeo no seu canal do youtube fazer as edições aqui no canal mesmo